Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Spoiler Plus E hoje nós iremos falar sobre o sétimo episódio de O Mandaloriano Intitulado Os Espiões E no programa de hoje teremos eles Que já tá com a gente todos os episódios até agora Sim, exatamente, Pedro Hugo e Renato Lopes É claro que esse episódio foi surpreendente, galera Com muito esquema, plot twist, revelações no final Muito impressionante Eu se fosse você ficava até o final dessa live Porque esse episódio tem muita coisa pra se falar, hein Mas antes disso, compartilha a live com seu amigo, com a sua amiga Com seu namorado, com a sua namorada Pra gente aumentar mais essa comunidade nerd Que tá cada vez crescendo a cada dia, galera É isso aí Aqui o Spoiler Plus tem muito conteúdo Muito meme, do jeito que vocês gostam E de feito de fã pra fã, exatamente Então, aguardem aí uns minutinhos Que daqui a pouco vai começar essa live bem intensa, galera É isso aí Já tá entrando nossos convidados São eles mesmos Manda live e começou Pode entrar E aí Jedi Pedro Hugo Jedi Renato Lopes E aí, como que vocês estão? Eu não queria ser repetitivo Mas Eu avisei que ele ia voltar Eu avisei que ele ia voltar E aí, Renato? Tudo bem? Eu avisei, né Ele ia voltar Ele tá na minha lista de melhores vilões, cara Você sente tanto ódio dele Mas aquela coisa A gente ama odiar esse cara Sim, sim Eu amo odiar ele Meu Deus Como eu amo Fala aí, Renato Você tá bem? Tô muito bem hoje, cara Esse episódio Ele revelou tanta coisa Que essa live Nem sei quanto tempo que vai durar Mas espero que dure o tempo suficiente Pra falar de tudo E aí Foi demais Foi demais, cara No real, velho Ó Boa noite, Gui Gui Scarpa Chegando pra lá Esse é o cara Guilherme Esse bicho é gente fina Irmão Não tem outra descrição Tudo tranquilo Pô, tudo na paz E você? Cara Revira a volta Que eu tava me desesperando Esta é a reina Que você me mandou Você me mandou Lá no Lá no Com certeza Esse episódio Foi louco, hein, gente O que é que foi isso? O pior que eu mandei a gente A gente vai falar dela Lá pro final da live Relaxa A gente vai falar muito Cara O pior que eu mandei a teoria Antes de ver o episódio Aí eu fiquei perdido Quando eu vi o episódio Caraca Caraca Como é que é isso? Eu vi aquilo Caramba O pior que ele pode ter razão Ele tem muito sentido Aquilo pra história Né, cara? Faz muito Deixa pro final Que eu já tô me corroendo aqui Vamos deixar pro final Que eu já tô me corroendo aqui Então, primeiro Eu quero falar Sobre aquele clima De Braid Runner Aquele clima Meio de suspense De vários espiões Sabe? Com aquela falsa Daquela Daquela Imperial Sabe? Aquela Aquela Mulher Falsa do caralho Não tem que falar Uma palavra mais forte Sabe? Ela falando Como a Guidion Sabe? É uma coisa Tão fora da curva Sabe? Você olha pra aquela cena Porra Eu tenho muito Ódio de você Sabe? Eu tenho muito Ódio de você Ela só tá mostrando Que a excelente é triste Meu mano Ela só tá mostrando Que a excelente é triste Cara E ela consegue Dar um tom De má Pra ela Sabe? Ela é uma atriz Muito boa Ela consegue Dar essas camadas Pro personagem Muito interessante É bem isso Mas é que eu tenho Ódio dela Na série Eu tenho Tenho ódio Pela personagem dela Somos dois Meu mano Somos dois Agora o negócio É sim Mas minha maior ódio Desculpa falar Mas ainda é o Jar Jar Binks Aquele lá Eu detesto Toda a minha alma Cara Jar Jar Binks É o pior personagem De Star Wars de todos Só digo isso Pronto Ainda temos muitas Histórias pra ver Minha amiga Ainda temos muitas Histórias pra ver Vai que aparece Alguém mais chato Que ele Não Nem fala isso Nem fala Já tô chorando Por dentro Já Mas vamos lá Ela é a típica personagem É verdade E todo mundo já sabe O que ela iria fazer Ela é alguém do Império E simplesmente chegava e dizia Olha Eu tô aqui pra isso Eu vou tacar o terror Se dane-se as consequências Agora isso tudo Na surdina Porque a gente tá Da mesma forma que a gente Viu aí Andor A gente tá vendo aqui O Império Crescer por debaixo Do nariz da nova ordem E velho Quando ela Tá Tu pegou no ponto Bem certinho Uma mistura de Blade Runner Com o gosto do Shell Isso Tem mapa Tentado assim Bem Gota de Tim Burton Cara Eu senti muito isso Por quê? Porque O Coru Sun Ele é feito por camadas E várias camadas De pessoas mais ricas Pra as pessoas mais pobres Você vai evoluindo Cada cabalha E ela tá bem no finalzinho Ou seja Lá é só corrupção Um monte de coisas ruins Que acontecem lá Sabe? É mobos Tráfico de drogas Tráfico de armas E tal Exatamente Fazendo um paralelo a Gotham Como eu fui Gotham Ela é mais tipo Quanto mais central Em Gotham Mais criminalidade rola Quanto mais a margem De Gotham Mais seguro é Já Coru Sun É justamente o contrário Quanto mais ao centro De Coru Sun Mais seguro é Quanto mais a margem De Coru Sun Mais perigoso é Com certeza E é por isso Que virou o lugar Mais seguro Pra ela se comunicar Com o próprio Gideon Né cara Lá é um lugar Não Mas ela tá Nenhum Da Nova República O que ela tá fazendo ali Mas o pior Ela foi justamente Pra margem Tu percebe Que pra onde ela foi Ela tinha Aqueles drogas de policiais Passando a torta À direita Velho Era o tempo todo Ela falou com o Moth Gideon Olha pro lado Falou com o Moth Gideon Olha pro outro Sempre tentando Se esgueirar Pra não ser reconhecida Pra não ser achada E como aquela sonda Aquela sonda Do Império Cara É muito foda Eu sempre vejo Aquela sonda Lembra muito Aquela cena Do episódio 6 De Star Wars É que o Louk Ele tenta Matar ele Só que ele tá preso Ele tenta Quebrar Aquela sonda Né É muito É muito legal Sabe Eu ainda vou Pesquisar É porque eu não Tive tempo hoje Mas eu vou Pesquisar O código Que ela falou Pra ser reconhecida Pro Moth Gideon Eu tenho certeza Que aquele código Alguma referência Com certeza Com certeza Então eu quero Pular A próxima cena Que também virou Muito icônica Que é dele chegando Naquele esconderijo dele Que depois a gente A gente sabe Que é a própria Mandalore E a gente descobre Que ele tá No esconderijo Bem armado Cheio de clones Cheio de soldados Com a armadura Mandaloriana E ele encontra Quem O conselho Das sombras Me conta aí Cara O conselho Das sombras Vive Não deveria Mas vive Cara O conselho É algo Bem surreal Cara Porque Vocês viram Qual foi o nome Que ele mencionou Em livros Oi E vocês viram Qual foi o nome Que ele mencionou Quem não estava Naquela reunião Correto Ele chegou Almirante Troll Exatamente Ele chegou Logo dizendo Cadê o Troll Que nós sempre Fazemos essa reunião Mas ele nunca Está aqui Todo mundo fala Ah Ele é muito importante Ele é muito Muito Tá organizando Alguma missão Eu fiquei de bobeira Quando eu vi Falei Hã? No mínimo No mínimo Ele está organizando A sua aparição No episódio final Pra fazer A ligação Com a Sokatano Eu vou dizer Que Renato Acertou Lindamente Nossa É muito Renato Acertou Lindamente Esse negócio Ele vai aparecer No episódio final Vai fazer Ligação Com o Açúcar Cara Vai ser Fenomenal Mas fala aí Renato O que você acha Dessa parte Que aparece Todos os Imperiais Com vários Generais Do Império Com várias Forças Do Império Lá Pois é Ou seja Veja Um filme Cara É muito Incrível É muito Foda E tipo Sim E ele mentiu Cara E ele mentiu Pra todo mundo Ali Ele mentiu Ele é fanático Por fazer clonagem Ele quer fazer clones Dele mesmo Sabe Ele é muito egocêntrico Nisso Ele mentiu Pra todo mundo Então Ali mostrou Assim Meio que confirmou Essa coisa Dos rumores Da continuidade Da série Se não falta Ser o Mandalorian No caso Ali mostrou Que realmente Existe uma coisa Que vai vir Pela frente Muito mais grandiosa Assim Cara E eu vou dar Todos os méritos Para Giancarlo Esposito Que ele é um ator Surreal Cada personagem Dele é carismático Assim Naquele Breaking Bad Eu não lembro Se ele participou De Battle Call Saul Mas Breaking Bad Ele tá Em Battle Call Saul Ele participou Também daquele jogo Foi Far Cry Se eu não tô enganado Até pra ele mesmo Far Cry 4 Eu acho Se não me engano Ou 5 Cara Eu não lembro Se foi o 4 Ou se foi o 5 Mas eu sei que Se você reparar É sempre Uma Uma forma De vilania Diferente Parece que ele nasceu Pra fazer vilão Né cara Ele nasceu Pra isso Você não viu Ele em The Boys Ele em The Boys Dá um show De atuação Ele é muito bom mesmo Mas aí Quer ver o negócio Eu espero um dia Eu espero um dia Ver esse cara Fazendo uma comédia Onde ele é o pai De uma menina Onde essa menina É alvo De pleite De alguém E ele Entrando numa fria É igualzinho Entrando numa fria Aquele filme famoso De combinado Sabe qual é o outro também O pai O pai da noiva Não É É o pai Da noiva Aquele Marquinhão O Bernie Mac Bernie Mac Nossa Ele é muito foda Eu vi a série dele Completa Do Bernie Mac Se ele fizesse Bernie Mac Aquele Aquele típico pai Que é marrento Chato Mas quando é pra fazer O bem da filha Ele quebra O próprio paradigma De ser mal Pra ser bom Esse filme Vai ser É água no deserto Pode esperar Pode esperar Mano Ele É um cara Rapuginho Só que ele é um cara Muito foda Ele é muito fantástico Eu vi uma entrevista dele Na Star Wars Celebration E ele é perfeito Eu ia falar Exatamente Ele chegou Na Star Wars Celebration Fala Renato Esse é muito surreal Ele chegou Na Star Wars Celebration Todo sério Como o Moth Gideon é Quando ele tava Pra chegar perto Do pessoal Dos outros atores É muito legal Ele se quebra Numa facilidade E todo mundo Fica Num alívio Que é fora De cena É fora De série Eu não tenho Como ele Pantar esse ator Não Pra mim A melhor cena dele De todas É a cena que ele fala Não em The Mandalorian Mas em The Boys Que ele conversa Com o Capitão Pátria De olho no olho O Capitão Pátria Pode acabar com ele Só que ele tem Tanta posição Tanta marrência Tanta Tanta assim Uma pessoa bem Foda ali Ele encarando O Capitão Pátria De frente É o novo Presidente da Voz Ele tem Todos os foros De todo mundo É só o Capitão Pátria Pisar no caso dele Que ele disse Olha Agora eu vou te falar Quem que ganha Num olhar Quem que ganha Num olhar Amanda Waller Ou ele Me conta Quem que é mais Marrento aí Agora tu pegou Agora tu pegou Amanda Waller Da Viola Davis Com ele próprio Lá na Voz De Ancars Nenhum Não nem outro The Rock É Adão Negro Com aquela jogada De 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 Cara E Agora mudando um pouco Assim Agora eu quero falar Daquela cena incrível Que é aquele caça Imperial Chegando Naquela Cegando Naquela cidade Chegando Em Como que é o nome Daquele planeta Navarro Ele chega em Navarro De um jeito Tão Tão Imponente Aquele caça Imperial Que é aquele jovem Que cagou Nas calças Se ele tivesse calça Ele ia cagar Nas calças Sabe Ele ia dar uma cagada Vem 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 E o melhor de tudo foi Como o Griff Carga Entendeu que não era um sério Isso é uma da Loreã A pintura Foi muito bom ver isso Porque também viu o fato dele chegando Num lugar onde eles vão Retomar A ordem Quando eles vão retomar a vida deles A história deles O começo de muita coisa Aquela chegada ali tem uma representação enorme Dentro da série E assim é muito imponente O planeta se sente bem Porque eles estão ali E eles se sentem bem Porque vão conseguir gravar um embusco do grande sonho Você olhava o céu Você só pensava Isso é o poder E as consequências que o Império teve Em toda a galáxia As consequências daquilo Daquelas aeronaves De todos os stormtroopers O que foi que eles viraram E é uma consequência muito foda Você era aquele mitossauro Bem expandido naquela nave É formidável demais Nossa Pois é E a chegada deles Eles chegando com tudo Toda aquela amarrença Dos mandalorianos Chegando bem devagarzinho Como se fosse atacar Num filme de Fora Oeste Chegando passo a passo E chegando naquele momento O melhor país Se pondo de frente E só faltou soltar a frase do Gueda Você não passará Só faltou Nessa linha você não passa Você pode andar por nevagem inteira A partir daqui não Cara Quando o Pais Vizla se impôs Eu vi ali O líder que ele merecia ser Cara É isso que doeu Vou falar disso depois Daqui a pouco Vamos tocar na parte ruim Daqui a pouco Cara Já me dói muito E quando eles chegam Eles tem todo aquele negócio De tirar o capacete na hora A primeira coisa que eles fazem Quando chega perto deles É tirar o capacete É como se fosse Eu respeito a sua cultura Mas pra mim ela não é nada Eu vou tirar meu capacete Porque é assim que eu fui criado Sabe Não, não é nada Não tô falando dessa questão Tô falando que ela conseguiu ter isso pra eles É do jeito que eles estão É tribo deles Sim, eu também Doutrina Mas a minha Anda assim É tipo isso, cara É tipo isso Mas eu tô falando que mesmo Eu respeito você Não, então Mas eu tenho Eu acho que também não precisa dizer Que não é que não é nada E o que eu acredito Então eu vou tirar o capacete Pra entender isso Entendeu? É, é Vamos puxar um pouco Pra nossa realidade Eu entendi Quando a gente fala Que uma comunicação tipo assim É Você segue Um Realmente Devotos Aquele raiz A gente segue Outro estilo Dentro da mesma doutrina Porém com visões diferentes Eu respeito a sua Se você pegar um religioso Um Eu respeito a sua De você ter que aceitar Aquele tremoroso Tipo Aquela tia da rua Que tem noventa e tantos anos E você Ela tem a marca do texto No pulso De tanto sol Se ela encontra Um pessoal De Umbanda Sim De Outras Matrizes De religião Pra ela Aquela matriz Tá errada E pra eles A matriz Dela Tá errada Mas é aquela coisa É você Seguindo a sua E eu seguindo a minha E respeito que segue É a mesma coisa aqui Existem os mandalorianos Da doutrina Que não retiram Capacete de modo nenhum E tem os mandalorianos Mais brandos Os mais Mais Maliáveis Vamos dizer assim Eles seguem a doutrina Mas não é aquela Aquele fervor Feito O Paz Vizla E a Rameira Sim Exatamente Só que é tipo assim Tem várias pessoas Que não respeitam A gente sabe disso Até no próprio Mandalore Tem pessoas Que não acreditam Nos filhos da patrulha Ou no olho da morte Tem pessoas Que renegam isso Acham que é estupidez Acham que é uma coisa louca Mas sempre tem Mas não Mas eles Não estavam querendo fazer isso Eles só tiraram sim Por essa questão De respeitar Só que eu tenho No que eu acredito E eu nunca vou mudar Porque eu sei Que isso é certo Para mim Entendeu? É, pô Mas isso não é Um sinal de afronta É um sinal É a minha doutrina Eu respeito a sua E você respeita a minha Não é um sinal de afronta Em si Está entendendo? É uma palavra Que eu amo bastante Doutrina Sabia? É uma palavra Tão significativa Que quase ninguém Conhece essa palavra O que ela realmente significa E mandalorianos Usam muito O tempo todo Isso Cara Agora para ele ver um pouco Essa tensão religiosa Eu vou falar Do Do C Como que é o nome dele? C315 Com o Baby Groot Não Eu estou pensando no Groot Eu vou falar do Groot O Groot com aquele Robôzinho foco Sabe? Ele chegando lá Montando em cima Da mão dele É Não É o IG12 É Ele virou o 14 Ou virou o 15 Acho Ele era o IG11 Ele era o IG11 É o IG11 E a memória Mas o Aquele povinho pequenininho lá Remodelou ele Para ser como se fosse Um droide de locomoção Nisso Pô a ver Essa melhora Ele se torna o IG12 Isso Isso O IG12 Cara E aquela cena do Groot A cena que é Aquela criança rebelde Aquela criança sapeca Ficou foda Eu chorei Naquela cena Eu vou tirando daí Tchau 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 Aí é que tá E com essa pequena cena Eu acho que Ele pode se tornar o líder No final Sabia Só por causa disso O Groot Ele vai ser o líder Dos Mandalorianos Eu ainda acho Acredito nisso ainda Porque a Bucatã Não fez absolutamente nada Naquela briga Ela cagou e andou Pra eles Mas ela não podia intervir não Ela não podia intervir Como era um Caramba Você tem que intervir no seu povo Que o Groot Não 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 Foi o Groot Não Eu ia falar isso Sim Podiam ver que Mas ele foi fundamental Aquela briga lá Ou contra Não tem tribo Tá entendendo? Se ela intervir Se ela interviste Ela interviste Ela interviste Aí ela Ela já falou O que devo fazer Aí o DJ falou Não deve intervir A briga é com eles Grogu foi Porque Grogu Na perspectiva de todos ali É uma criança Qual é a criança Que quer ver uma briga? Nenhuma Eles só pararam Porque foi uma criança Que parou eles E uma criança Enjeitada Ou seja Sem tribo Enquanto ela não for Doutrinada Pra seguir O caminho De Jari E ser a tribo dele Ele é um sem tribo Exatamente E consequentemente Por ele parar essa briga Não foi nem a favor de um Nem a favor de outro Ele foi neutro Ele foi uma criança Querendo que uma briga parasse É Mas uma criança Bem mais velha Que todo mundo Ele junta Mas ainda assim É uma criança Considerando a idade Que ele vai alcançar Ele é uma criança Mas eu ainda acho Que com o Grogu Essa maturidade Que vem pra ele Durante vários anos E com essa questão Que ele interviu a briga Eu ainda acho Que ele vai ser Um líder em Mandalore Não o Chano Mérigo Da Boca Tan Que ela é uma personagem Incrível Mas pra mim Ele vai ser o líder Algum dia Ele tem essa jornada Porque ele vai se tornar O próprio Mandalore Ele vai ser um Jedi Ele vai ser um usuário Da Força Que é bem melhor ainda Ele vai ser um usuário Da Força E um Mandaloriano Cara Pensei Que Yoda morreu Com 946 Ou foi 986 anos Mas também Dessa parte Foi mal Foi Foi mal É o meu É o meu É o meu É Vamos lá É Yoda morreu Com 946 Ou foi 966 Anos Alguma coisa Sim Vamos considerar Que o Mandalorian Tem a mesma A mesma Taca de vida Que um humano Normal Entre 70 Há 80 Vamos reduzir Para 60 Porque eles São combatentes Vamos reduzir Para combater É Que vejo amanhã Maga Acho que o vento Está fazendo um barulhinho Marcia Eu vou ver Ela no domingo Marcia Eu vou ver No domingo Vamos considerar Que os Mandalorianos Eles vivem Em torno de 60 Anos Porque são Uma tribo Uma raça Combatente Tipo espartano Gente Novinho É uma criança Se eles vivem 60 anos Dando base Que o Grogu Consiga viver 900 anos Batido Cara Tu está Entendendo Que o Grogu Vai viver Pelo menos Pelo menos Em 120 anos Ele vai viver Duas gerações 180 3 Está Está vendo Essa situação Ele vai viver Tranquilinho 15 gerações Tranquilinho 15 gerações 15 gerações O Grogu Ele pode Para Sei lá 4 Novas Trilogias Em Star Wars Para mim Ele pode Se ele se tornar Realmente História É a rua Do meu filho O que não falta Star Wars É espaço Para a história Se conseguiram Se conseguiram Montar Rogue One Que é Literalmente Falando Entre o episódio 3 E segundos Antes do episódio 4 O que é que eles Não podem Mais montar Rogue One Para mim É uma perfeição Em filme Cara Eu chorei Horrores Naquele final Em algum ano Em algum ano Eu fui perfeito Eu vou dizer de novo Do jeito que é uma obra prima Vai assistir Tudo em Star Wars Assista Assista Eu ia falar Mas calma Star Wars Ele tem uma abrangência De histórias Muito grande Exatamente Eles podem até Isso eu digo assim Bem na cara dura mesmo Inventar uma história Para corrigir Para corrigir o erro Que foi Jar Jar Binks Eles podem fazer Alguma coisa Para corrigir Jar Jar Binks Seria tão bom Tirar o Jar Jar Binks Da face Star Wars Inteira Não Eu não digo Tirar Eu digo Ou explicar O porquê Que ele era assim Ou até Redimir eles Ele caiu do berço Ele é a única Estupação plausível Para isso Porque ele é muito chato Mano Por exemplo A Ameaça a Fantasma Que é o episódio 1 É um filme tão chato Em questão dele Ele é um filme tão político Que eles colocaram Esse personagem Para fazer um ponto de humor Que ficou chato Sabe O ponto De toda a política Do episódio 1 É perfeito Mas isso Virou ridículo Eles quiseram Colocar uma Intense de humor Não Mas é assim É aquela coisa Eles tentaram Botar humor Numa situação séria Só que o humor Foi tão pastelão Que se botassem Os três patetas Ia ser menos Pronto Eles tentaram Botar humor Só que eles botaram Algo ridículo Se eles botassem Os três patetas Ia ser menos O Jim Carrey O Jim Carrey Para fazer uma ponta Nesse filme Para fazer um humor Muito mais decente Fazer o Jim Carrey Ser um alienígena Bem feio Sei lá Mas pelo menos Ele dava um humor Ali Tipo de um gring Seria assim Se chamaram Jack Black Se chamaram Jack Black E Christopher Lloyd Chamar Jim Carrey Meu irmão Eu vou ter um infarto Eu vou ter um infarto Já te falei Vem chamar Jim Carrey Adam Sandler E Robert Downey Jr Para ter no universo Vai ficar perfeito Bota no mesmo episódio Por favor Só não Bota no mesmo episódio Fala Renato O que? O Ace Vai ter uma aproximação Ah, que susto Não, eu queria ele como Grinch Ele como uma espécie de Grinch Em Star Wars Seria para um filme lindo Cara, lindo O pior que daria O pior que daria Tá vendo só Tá vendo David Long Aí Você tá vendo as dicas aí Né, pô Tá vendo Bora seguir Bora seguir Vamos E também agora Tem aquela maravilhosa Que eu acho que é o mais Eles vão encontrar O Ace Ventura Dele chegando em Mandalore Vê aquele deserto O Ace Lembra não? Jim Carrey Ace Ventura Sem nada Depois aparece aquela nave Misturada com um barbo Que parece muito Um carro do Mad Max Sabe? Tá lá, o negócio Vou contar daqui a pouco Virou fenomenal também Grinch Não, olha Avatar tem o mesmo esquema Então pode Tá no cinema pode, Renato Essa é a lei Mais além do que o seguinte Se a gente parar para observar Eles não estavam nadando Na terra Estavam flutuando em cristal Porque desde que eles pousaram Os Mandalorianos ali Até onde eles andavam Era puro cristal Só no subterrâneo Que era realmente pedra Por causa da bomba de fusão A temperatura Foi tão grandiosa Que o navio Navega na areia Gente, eu quero cavaleiro da lua Ficou muito maior Por isso que Aquele nave-barco Como é o Natal falando Deslize é tão fácil Porque cristal é muito mais liso Ele virou tipo Como se fosse um trenó Eu acho que Deu para derrapar Muito maior Ali Naquele alcance E ainda dava para ver Que na base Do 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 barco Ele tinha como se fosse Um Uma proteção Ou alguma coisa assim Que já fazia justamente Ele deslizar mais fácil Sabe aqueles Idos Do avião Era como se ele tiver Ele tinha aquelas bases Na lateral E tinha uma proteção Embaixo para fazer o deslize Mais fácil no cristal E eu acho que Também Quem aparece lá São O próprio clã Da Coruja Noturna Eles são do clã Da Coruja Noturna Que fazem parte Da Da Bo-Katã Ele reconhece O símbolo Da Bo-Katã Eles olham assim Esse é o símbolo Da Coruja Noturna Certamente é sim Essa é a voz Da Lady Bo-Katã Crise Aí quando eles saem Do barco E falam São de remanescentes Da Coruja da Noite Cara Eu achei aquilo foda Porque existe Sobreviventes Em Mandalore Ainda há uma esperança Entre eles Eles estavam rezando E implorando Para que a Bo-Katã Voltasse para o seu reinado Cara É muito legal E depois Aquela Que a gente falou um pouco Aquela Daquele jogo de xadrez Até agora Como que funciona Daí eles começaram A brigar Entre os dois Eu não entendo O jogo Aquele jogo De Han Solo Com Com O time Que é o holograma Até agora Eu não consegui entender Aquele jogo Esse xadrez Cara Aquele jogo de holograma Eu só queria Que tivesse luta Não deu para entender Nada até hoje Daquele famoso jogo Mas fala que tem um jogo Até na internet Que várias pessoas jogam Não sei como que é Mas existe realmente Aquele jogo Sim Esse jogo Esse jogo que eles estavam Jogando aí O tabuleiro Ele não parecia Ser aquele jogo De xadrez Não Nem dama Uma coisa assim Sabe aquele jogo Chinês Que é uma pedrinha branca Uma pedrinha preta Que você vai montando E vai como se fosse Comendo Parece dama mesmo Só que é muito Uma quantidade de peça Eu sei qual que é É Peraí que eu estou lembrando É Mahjong Não é Acho que eu vim simulando Não Mahjong é As peças De combinação Você tem que combinar Peça com um Peça com outro Esse que eu estou falando Que você confirmou agora Realmente apareceu em Mulan Eu só não estou lembrando Eu não sei o nome Não vou dizer que eu lembro não Não sei o nome Mas ele parecia muito Esse jogo aí Finge que é um dominó de praça Finge que é um dominó Jogado ali Eu já é Não sei É quase isso É quase isso Então Eles começam a brigar Depois começam a dar Uma direitinha no outro Finge que o meu plano É melhor que o Deu Começa a dar uma briguinha De colégio Começa a meter porrada Um outro ali Depois aparece O nosso Grogo Grogo como sempre Salvando o dia Mano Pra mim é sério Devia mudar para Grogo Assim cara Porque ele tem que aparecer Não Entendo Entendo o seguinte É uma coisa que eu aprendi Com o meu professor Na academia Todo mundo tem Seu momento de brilhar Sim A história agora A história agora É do Mando Depois que estabelecer Que finalizar a história do Mando Seja ele com morte ou não O que eu espero que não Cara Se ele morrer Põe agora Eu vou ficar tão bolado Enquanto o Jim Jairo não entra Não é possível Cara Cara O meu personagem favorito Morreu Meu personagem favorito Óbvio que ele não estava Desde o início da série Mas ele morreu Não Ele deixou o molequinho órfão É isso que me deixou bolado Sacanagem Mas aí Mas aí Deixa a abertura Pra uma nova série também Ragnar Ou se não Vizla Contando a história Da linhagem Vizla Já estamos Entregando quem morreu Então Não tem mais Que esconder Mas vamos deixar Sim Pra falar dele mais a frente Vamos deixar pra falar Mais a frente E então Depois dessa grande cena De heroísmo Eles encontram Puta de um dragão No meio ali Pô Você viu aquele dragão Eu pensei que era o próprio O próprio mitossauro Cara Tão foda que é Eu não tô lembrando Se o nome do bicho É Criatura Sauro Alguma coisa assim Criatossauro Criaturasauro Porque ele tem o nome assim Bem criatura Sim É uma definição Ele não tem Uma Uma especificação Ele não é especificamente Alguma coisa Ele é uma criatura Ele é quase que tipo Dedos longos Uma pele Como se fosse Escamosa Uma cara de tartaruga Ele é realmente Um pouquinho De cada Ele é quase um Ornitorrinco Dos mandalorianos Por isso ele é uma criatura Ou nitossauro O nitossauro Ia ficar bem pra ele Ou riricossauro Ia ficar mais bonitinho Ia ficar mais bonitinho É Cara E eu pensei Tipo assim Pô Tante criaturas lindas Que existem em Star Wars Tanto dragões fodas Eu achei tudo muito legal Isso mostra Cada vez mais Star Wars tá crescendo Com a sua mitologia Mas é como o Bocatã Tinha falado É como o Bocatã Tinha falado anteriormente As bombas explodiram E geraram ondas De energia Tão fortes Que as criaturas Que estavam adormecidas Estão acordando Cara Eu tenho uma viajada Porque Se acontecesse isso Aqui na Terra Imagina acordar Uma criatura fodida Aqui Igual a esse daí Lembre-se Que a humanidade Não conseguiu explorar Sequer 20% Da profundeza do oceano Ou seja O que tudo tá por aí Só tô entrando Que tudo tá por aí Quem não Quem não garanta Que o Megalodon Eu odeio o tubarão Quem não garanta Que o Megalodon Ainda não tá por aí Ah, cara O tubarão É muito chato Pra mim Tubarão não Megalodon Megalodon Tem que ser um godzino ali Pô Meu só É um godzino a tamanho De 80 metros de altura Sabe Irmão Um godzino a andar Sério Um godzino a andar Nos Estados Unidos Recife já tava Embaixo d'água Pelo tremor Que ia dar Verdade Verdade Sem razão Cara Oi Ainda Não tem pra querer Acordar o bichinho aí não Calma Tem tanta guerra Que tá acontecendo Quem sabe um dia Só se eles acordarem Pra dizer assim Vou comer a energia radioativa Aí Godzilla Pô Como é a radiação Dos Estados Unidos Pô Como é a radiação Da Rússia Como é a radiação Dos outros países Beleza Não tem mais bomba Eita De bucho cheio E volta pro oceano Dorme Acabou guerra É a alegria Mais 10 mil anos lá Aí eu fico contente Aí pode acordar Tá bom Tá bom Mas E quando eles chegam lá Eles são surpreendidos Aos cavaleiros Trevaduras Do mundo Né Cara Outras Eu só errei Quem é que ia usar Mas a gente acertou de novo Se lembra que a sua teoria Era justamente essa Alguém Revestido de beska Eu chutei Que eram os droids Que o O Moff Gideon Tava fazendo Não Ele tava melhorando Os soldados De clúper dele Mano Do céu Aqueles clúper E detalhe O capacete Já tá remetendo ao que? Os capacetes Dos clúper De primeira hora Viu? Aquele capacete Do Moff Gideon É um uniforme Perfeito Porque ele não é Nada mais Do que Darth Maul Não Não Eu tô falando Do 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 capacete Dos soldados Do capacete Dos soldados Do Moff Gideon Não Moff Gideon É fechar com chave de ouro Cara Nossa Moff Gideon Cara A forma que ele apareceu Com a armadura completa A forma que ele tirou O capacete Bem Ele Ele encurralou Uma tribo De caçadores Tu tá entendendo Esse detalhe Ele deu Ele se tornou Pra mim O terceiro melhor Vilão Star Wars De todos Darth Maul O terceiro melhor Só atrás Darth Vader Troll Pra mim Ele será o terceiro Então Pra mim Ele ainda é o quarto Vilão Porque eu boto Troll Vader Ele Troll Vader Jar Jar Binks E ele Jar Jar Binks Eu te falei Ele é o vilão a mais Ele é o supremo Sabe Nem falo dele É Mano Jar Jar Binks Ninguém sabe Se ele é um pato Se ele é um coelho Nem sei Que aquela coisa é É muito feio Muito feio A raça dele é muito feia A Jar Jar Binks Eu acho que Jar Binks É o ornitor rico Do Star Wars É muito feio Na moral Porque o design De eles São muito feios Aqueles alienígenas Nossa Mas aqui Voltando Aquela foto Quando ele encurralou Os mandalorianos E Não E o bicho Ainda teve a ousadia De olhar na cara De Bo-Katan Sem capacete E dizer Agora Devolva o sabre negro A seu legítimo dono Meu irmão Meu irmão Meu irmão Essa cena Que velho Eu acho Aquiloso Da peste Bicho Mano Vai no De sabão Boy Oxi Cara E E eu pensei Assim Eu pensei Por duas Possibilidades A primeira É o maior Pedido Eu ter tirado O capacete Do Jinjari Pra falar Com ele Ele mesmo Sabe E a segunda Eu pensei Que ele ia matar O Jinjari Ali Entendeu Eu pensei Isso Pensei Pô Ele vai matar O Jinjari Ali mesmo Porque Aparecia muito Isso Pra mim Ele com valor O Jinjari Não tinha como Mais ele sair Juro por Deus Que eu pensei Cara de palo Da forma Que a armadura dele Tava completamente Negra E a armadura Em si Eu tava esperando Só que ele pegasse Um sabre Sif E Empunhalasse Ali O Jinjari Pra dizer Assim É assim Que se mata Alguém Com a armadura Mandaloriana Se ele fizesse Isso Meu irmão Ia ser O atestado De que José Carlos É o vilão Ele ia superar O Vader Ele ia superar Palpatine Cara Ele ia superar Palpatine Matou o filho Porque queria A Rey Se ele fizesse Isso Ele ia superar Palpatine Boy Mano Ele ia ser uma coisa Tão Mano A gente ia chorar Até agora Falando em live A gente não ia conseguir Fazer a live Se o Jinjari Eu ia fazer a live Segurando uma bolsa De soro Porque ele ia estar Desidratado Pô Era isso Tá certo Nossa Cara E quando você Veio o Jinjari Todo fudido Sendo capturado Passei Pô Pegaram Pegaram Mais foda De um jeito Tão cruel Que ficou foda Parece muito A cena de árvore Sendo pego Naquela animação Do Hércules Ele ficou Encolar Não tinha mais O que ele fazer Você foi No ponto certinho Você foi Na ferida Mesmo Que chega Doeu A forma Que eles pegaram Foi exatamente Como se pegassem Hércules Pra dizer assim Você vai ser Executado agora Que véio Aí ele diz assim Leve pra sala De interrogatório O primeiro Que se dói É quem? Então eu acredito Nisso Paz Vizla Não Não vai não O cara Aquele Brutamonte É um coração Puro Pô Nossa Meu velho Assim Aquele tipo De blaster Dele É um tipo De blaster Que ela não Tem uma carga De munição O que Ela tem É um dosador De temperatura Ele atirou Tanto com aquela Blaster Que aquela blaster Derreteu O fusor dela Velho Eu achei Ele precisou Ele precisou Ir na mão O cara Pegou os negros De beska E foi Na mão Velho Que bicho Bruto Pra dizer assim Não vai levar De diário Não Foi necessário Três guardas Para matar ele Não é qualquer Tipo de guarda A guarda É pretoriana É a mais Fudida Das guardas Cara Sifre Não precisa De guarda Mas usam Esses caras Como guarda Costas Ele foi Necessário Três Para deitar Para as vislas Quando o Ragnar Souber Diz Imagina O quão Carregado No ódio Esse Pihar Não vai estar Esse Pihar Vai ser o novo futuro De Mandalorian Vai ser o novo reinado Por aí que vai Cara Eu digo a tudo Eu quero Eu quero Que Malfe Guilherme Sobreviva Que tenha Cone dele A gente quer Mas tomara Que ele morra Não Não Sabe por que Eu não quero Porque eu quero Que Ragnar Tenha um motivo Para vingar O pai dele Eu quero Eu quero Que ele Dê assim Foi necessário Três guardas Pretoriano Para matar Meu pai Eu vou Sozinho Matar Você E ser O exército De Cone Tá vendo Tá vendo Aí né Já tá Comprado Na mão Se ele Fizer Isso Eu só quero Um filme Ragnar Vizla Eu só quero Um filme Se for Ragnar Contra Cinco Malfe Guilherme Mesmo Ragnar Lascado Sair Vivo Eu já Sinto A vingança Feita Eu já sinto A vingança Quando tem acabado Com todos os outros Malfe Guilherme O Malfe Guilherme É verdade Ele se tornou Imortal Porque tem Clones dele Mesmo Pois é Então eles vão Matar ele Pois é É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Por isso que o projeto Dos clones Do De Palpatine Lá no episódio 9 Começou Começou onde? Aqui com o Malfe Guilherme E é o que eu tô falando O episódio Do Do Palpatine Não é Aquela Aquela Ação de Como que era o nome Que ele tinha falado É Projeto necromântico É isso Exatamente É projeto Pra aliviar O Palpatine Pra fazer Sacrificar ele A fazer ele Não A ideia A ideia Foi clonar ele A ideia Foi clonar ele Só que os clones Não estavam dando certo O clonar no poder E continuar vivo Entendeu o comandante Foi justamente O comandante Snoke Foi o que mais Que negou a perfeição Aí o que foi Que aconteceu O Palpatine Descobriu Que havia uma forma De se regenerar Absorvendo a força De outros usuários Da força Por isso que ele queria Tanto a Rey E o Ben Solo Porque eles tinham A conexão Da força O que um O que um tinha na mão Se eles conseguissem Se conectar O que tava na mão De um ia pra outro A conexão Da força dele Tava enorme O Moth Giddens Nunca conseguiria Fazer isso Porque ele não tem Como absorver a força Mas ele tem como Se clonar Aí é o que eu tô falando Se Ragnar Matar 5 5 Moth Giddens Ali Mesmo que haja Outros 30 Eu já sinto A vingança dele feita Fácil Fácil Cara E quando você olha A morte A morte dele ali Nossa Eu achei Que emocionante Pra caramba Faz isso Ele tornou pra mim O personagem Mais foda De todos Sabe O Mandalorian Era tão legal Se você ver Assim A forma De combate Dele Logo no final Aquela faquinha E o escudo E pela forma Que ele caiu Ali Foi tipicamente Uma morte De gladiador Foi um Combate Gladiador Onde muitos Espartanos Eram vendidos A Roma Como gladiadores O que É a representação Dos Mandalorianos No Star Wars E só faltou Aquela famosa Mãozinha Do joia Pra baixo Execute Mas nem Precisou Uma vida Não chegou E disse Elimine todos Todos eles saíram Por causa de Bo-Katan Ter cortado Aquela parede Atrás Paz Vizla Chegou E disse Vai que eu vou Cobrir vocês Bo-Katan Beleza Todo mundo já saiu Só falta a gente Ele A gente não Aí quando ele fechou Nossa Aí foi quando Ela disse Não vamos deixar Ninguém pra trás Aí ele disse Não vamos deixar Vocês não estão me deixando Eu que estou abrindo O caminho pra vocês Que herói Que herói Cara Paz Vizla E não haviam estabelecido O sobrenome Vizla Até agora Na série Mandaloriana Se estabeleceu agora Porque Paz Vizla Reergueu O Pilar Vizla Na Linhagem Mandalore Cara Só aplaudir Ao nosso herói Um minuto de silêncio Para a Paz Vizla Ele Ficou perfeito Sabe Incrível E a carinha do Grogu Quando viu o Didiari Sendo pego Meu irmão Eu senti uma dozinha Do pequenininho Viu Cara Mas ele pegou o Didiari Pra saber mais do Grogu Porque ele sabe Que eles vão voltar Ele sabe Que vai criar Uma armadilha Pra eles Né cara Mas esse é o ponto Assim Eles foram Pegos Desprevenidos Porque eles não sabiam Que havia exército Ali dentro Agora eles sabem Agora eles tem a noção De que Que existe alguém Ali dentro Então eles não vão Com pouca gente Porque Queira quer não Por mais mandalorianos Que sejam Eles foram com pouca gente Porque eles vão Agora Estabelecer E pegar Mais soldados Mais mandalorianos Pra justamente Fazer Ou o resgate Ou a recuperação Da forja Cara E agora eu vou Chegar no ponto Muito delicado Que é aquele vídeo Que você mandou Que ele explodiu A minha mente Agora que o bicho Vai pegar Eu tenho dois pontos Aqui pra falar Assim O primeiro deles É a questão De Mandalore Porque que existiam Boatos Que Mandalore É inabitável Não tinha Não tinha nenhum Ser vivo Lá em Mandalore Que me tosse Suada Porque era Um oxigênio Tópico Era um planeta podre Não tinha vida Não tinha nada E quem Foi que Falou isso Pro povo Podia ser quem Renato Renato Responde Não Renato Responde Mas eu acho Que ele não ouviu Tu ouviu Renato Quem foi que estabeleceu Em toda a comunidade Ali Que Mandalore Era um planeta Amaldiçoado Onde seu ar Era impuro Pra respirar Quem foi que estabeleceu Quem foi que estava Quem foi que estava Falando o tempo todo Quem estava falando O tempo todo Que Mandalore Era amaldiçoada Tempo Para Renato O cara Tá pra ser Dourado Ela tem Chifres Ela usa Duas Fala de novo Travou aqui pra mim Arme Vamos aplaudir Vixe Mário Era Não sei Eu não sei Eu não lembro O nome do personagem Gente Vamos lá Se você é um armeiro Sua base fundamental É estar numa forja E toda A organização A qual você faz parte Está buscando Essa forja Isso Porque você é o único Que não vai Isso Porque Ele Poderia voltar A ser aceito Pela doutrina E tal Qual foi o título Do episódio Ela falou Que não existia Que não tinha mais possibilidade Ele falou Não Eu vou Porque tem E tem De agora Qual foi o título Do episódio Os espiões Um dos espiões Um dos espiões A gente conhece Que é Elaya O outro Ainda não A armeira A base fundamental Da armeira É a forja Se o clã Estava indo Em busca Da forja Porque a armeira Não mandou Qualquer outra pessoa Levar os feridos Para o clã Para recuperar eles E ela foi junto Por que ela não fez isso Em vez de Ela mesma Pegar E levar os feridos De lá Entendeu Eu lembro Se ela é uma armeira Eu conheço Essa carga do Renato Ele não está aqui Isso Se eles não sabiam Que era uma armadilha Somente ela sabia Ela sabia Que era uma armadilha Ou seja Ela não foi Porque ela sabia Que era uma armadilha Se ela não fosse A espiã Ela não saberia Que era uma armadilha Ela iria junto Eu estou entendendo Gente Ela seria espiã Não é isso Eu já entendi Ela foi para lá Só para ver O que estava acontecendo Mas ele sabia Que eles iam pegar O que ela não foi Eu vou ser sincero A partir desse episódio A partir desse episódio Eu estou muito suspeito Naquela placa Que ela botou No peito De Grogu Ali deve ter Algum rastreador Ali deve ter Algum emissor de sinal Que em maior seguida Deve saber O espaço Faz sentido Faz sentido E outra E outra É assim Não existe pessoa Totalmente 100% boazinha Ela estava Muito boazinha Para ser verdade Para mim Ela foi muito boazinha Em tudo Eu acho que não faz Sentido nenhum Porque nem o Luke Skywalker Ele é bom Ele é uma pessoa justa Se nem o Luke Que é o principal De Star Wars É uma pessoa boa Assim por tudo Imagina uma pessoa Como a Armira Não faz sentido Entendeu? E assim E assim Vamos lá Vou pisar nesse calo De novo Ela sabe Ela deve saber De alguma coisa Desde o início Porque é desde Da segunda temporada Que ela fala De Mandalore Ser amaldiçoada Ele busca E a Mandalore Ele busca Reunir o povo Só que ela fala Reunir para onde? Reunir para quê? Mandalore está amaldiçoada Só ficou mais evidente Essa questão dela Falar de Mandalore Amaldiçoada A partir do momento Que ele tira o capacete Para falar com o Grogu E aí ela fala Você não tem mais como Se redimir As águas vivas Se perderam Porque Mandalore Está amaldiçoada A partir do momento Que ela estabelece isso Ela diz Não vá para Mandalore É muito perigoso É muito perigoso Agora que nós sabemos Qual era o perigo Agora nós sabemos Por que Mas agora é amaldiçoada E agora Nós temos que entender Por que ela fez isso Qual que é o motivo dela Para ela fazer tudo isso Entendeu? E qual é esse motivo? Eu tenho uma teoria Em questão disso Sabe aquele ponto De um líder religioso Que ele precisa De ovelhas Para seguir o seu pastoreio E tal Uma coisa Tipo De Elast of Us Porque ele precisa De ter seguidores Para ele Tanto é Porque se ela Foi para lá Ela foi recuada Se ela pegasse Aqueles Mandalorianos Só para ela Para ela ser A líder deles Ela podia Porque ela é uma líder Com os Mandalorianos Entendeu? Ela queria ser Ela queria ser líder Dos Mandalorianos De qualquer custo Ela sabia Que se falasse Essa Essa coisa De Uma emboscada Que ia matar Vades dele Vários Mandalorianos Eles iam morrer Por que você acha Que ela recupou? Que ela queria Vários seguidores Para ela Eu acho Que é um pouco mais É Não é peculiar Mas Eu acho Que é um pouco mais Complicada A situação Isso Isso Complexo Valeu Logo naquela cena Do barco O cara Olha para O capacete dela E recorrece Você era Do olho da morte Ela diz Ela não Se desfaz Do Sou ou não sou Ela diz O olho da morte Não existe mais Muitos de nós Se O nosso atributo Se dissolveu E viramos Outras facções Viramos Outras facções Quem não garante Que a partir do momento Que ela se junta Com o Moth Gideon Moth Gideon Na liderança Ou ela Seja ela qual for Eles não são Uma outra facção Porque o capacete Dele se assemelha Muito ao capacete Dela Não só pelos chifres Se você reparar Aquela formação Do T Na cabeça Na frente Tem uns desenhos Parecidos com o dela Eu acho Já é uma pista Mas também O capacete Do Moth Gideon Remete muito Ao Darth Maul Também Nessa questão Do Darth Maul Porque ele usou O capacete vermelho Com chifres em volta Você pode remontar O Darth Maul Também Mas a gente Também se outra Se ela for Essa espiã Porque a gente não sabe Talvez Está 90% De certeza Que ela é Essa espiã Mas nem seja revelado Nessa temporada Talvez A gente Só descubra Na outra temporada A gente não sabe Entendeu Talvez Eu não acho Que vão terminar A temporada Com Com esse gancho Em baixa Assim Não é gancho Em baixa Com essa Derrota Vamos dizer assim Com essa derrota Ia ser muito Vingadores Guerra Infinita E Ultimato Se eles Se eles vão começar A próxima temporada Para fazer Um resgate E consequentemente A derrota De Moth Gideon Se houver Uma quinta temporada Vai ser Que nem a fase 4 Da Marvel Vai ser uma coisa fraca Eles tem que fazer Algo que Termine aqui Com a morte De Moth Gideon Ou não Se morrer Beleza Mas a gente sabe Que tem os outros clones Como os outros clones Vão ser Vão ser acordados Quando eles forem acordados O que eles vão Lembrar do antigo Moth Gideon Ou não Memórias E tudo mais A gente não sabe disso E a partir do momento Que isso acontecer É Beleza Vamos Recuperamos O Dijari Recuperamos Mandalore Recuperamos tudo E agora Tá entendendo Porque o ponto da série Tá seguindo a isso A recuperação De Mandalore Se vai acontecer Nessa temporada Ou na próxima A gente não sabe Mas o que vai ser Crucial Para o resgate De Mandalore Eu não tô falando Nem do resgate De Dijari É o resgate De Mandalore É o de Dijari Porque Dijari Também tá sendo Um ponto de liderança Com a Bo-Katan Ou seja A gente pode ter O cúmulo De tudo isso Com o grande Filme de Delice Long A gente pode Acumular em tudo isso Que tá acontecendo Com o General Tro Que ele é considerado Filho do Império Pra alguma coisa Tão grandiosa Que pode até rolar Um crossover Entre Ansoca Mandalorianos Sabe Tudo essas Intervidades E se acontecer Se não Quando acontecer Meu mano Os cinemas Vão cair abaixo Viu O que se ouve Que grito Em Guerra de Minas Eu te mato Vai ser muito mais Agora Viu Como deve ser Como deve ser Como deve ser E assim Faço uma pergunta Pra vocês Qual a sua nota Pra esse episódio E a sua cena Preferida E vocês De casa também Comentem nos comentários O seu episódio Favorito E a sua cena Preferida Fala aí Puxa Ele rogou A minha cena Preferida Como deve ser Eu vou Hoje Eu vou dar uma nota Que Sério Renato Vai dar um grito Eita É 10 É 10 10 Olha Hoje foi 10 A minha cena Favorita Foi o Grogu Comandando aqui Com o Robô Que eu achei Bem Mas chegou Sim Pois é Não Sim Eu não vou dizer Que é a cena Favorita Porque realmente Não é uma cena Maravilhosa Mas eu digo Que é uma cena Icônica A gente Claro A guarda Do Paz Vizla Protegendo Os outros Mandalorianos Se sacrificando Para os outros Fugirem Isso Isso foi Isso foi O herói Que a fase 4 Da Marvel Precisava ter Tá vendo Paz Viu No MCU Viu Kevin Paz Viu Coloca ele Chegou Tá vendo Que a gente merece Mas agora Falando a minha nota Não tenho o que falar É 10.5 10.10 11 Então se é assim Eu vou botar 15 Se é assim Eu vou botar 15 Se é assim Eu vou botar 16 Porque eu sou do Co Tô brincando Mas é Foi fenomenal Cara E pra mim Assim Uma cena Que ficou icônica Aquela cena De decadência Do Jinjari Precisava de 20 soldados Pra derrotar Os Jinjari E aquela cena Ficou tão enorme Que ela aparece Muitas coisas Tipo Batman Se Batman for derrotado Como que seria Seria assim Como aconteceu Várias vezes Nos quadrinhos Cara Tu falou certinho Agora Batman Sendo pego Pela Liga das Sombras E Raizal Go Organizando A prisão dele Foi certinho Agora Puta merda É isso aí Isso aí Isso aí Raizal Go É o É o Moff Gideon Isso Cara Ficou muito foda Tipo Não tem mais Assim Cara Esse episódio Foi épico Ele merecia Ser muito maior Ele merecia Uma hora e meia De episódio Ele merecia Muito mais Sabe Até um filme Ele podia Se tornar um filme Eu vou ser Eu vou ser sincero Esse episódio Pelo menos Nessa temporada Até o momento Foi um episódio Que eu não senti Barriga Foi um episódio Que eu não senti É Monotonia Ele conseguiu ser Leve Não é leve Mas ele conseguiu ser Parado Vamos dizer assim Parado Em certos momentos Mas é um parado Que era necessário Porque ele teve Esse crescendo No final Se ele fosse Dinâmico O tempo todo Que nem foi Episódio passado Com esse crescendo Agora Ia ser tipo Ia ser contínuo Aquela lei é contínua Ele precisou ser aqui O episódio todinho Pra no final Quando houve a revelação De Moff Gideon Ele ser aqui Ele bater aqui E dizer Fechei com chave de ouro Cara Foi incrível Eu espero Que o último episódio Seja tão bom Quanto esse Ou muito melhor Que esse A gente espera isso Né Então Até A sexta-feira que vem Com a Demanda Live Que é a nossa última Dessa temporada E em agosto Deixa eu só fazer um apelo Deixa eu só fazer Um anúncio aqui Você pode falar Renato já sabe Renato já sabe Qual é o anúncio Ah Eu já sei Eu já sei Mas pode falar Já sabe Já sabe Eu tô convidando a todos Que estão assistindo aqui A live Aqui no dia 6 De maio Dois dias depois De um certo dia Especial Nós Da Academia Sabre de Luz Multiverso Jedi E qual a outra Organização Renato? Pronto A galeria A gente está A galeria A gente está A galeria Estamos organizando O Star Wars Day Isso Um dia de celebração Além desse Fantástico A gente vai fazer Uma live Aqui No dia 4 De maio Uma live Falando Impacto Star Wars O que impactou Pra gente Sabe Vai ser uma live Direta Impactou quase nada Quase nada Sabe Vai ser Formidável E Como deve ser A gente E Mais uma coisa Mais uma coisa De a gente fechar Não esqueça De seguir A gente Seguir O Spider Plus Seguir O Monólogo Nerd Seguir A Janete A Academia A Academia do Sabre de Luz Tudo Pode ser Multiverso Jedi Siga todos nós Cada um Tem um nicho Diferente Desculpa Cada um tem um nicho Diferente Mas é esse nicho Diferente Que em conjunto Todo mundo Se beneficia Sim A gente tem Conteúdo Diferente Mas parecido Renato A gente fala De muita coisa Diferente Um do outro Mas é muito complexo Eles se juntam E vira uma coisa só Todo mundo fala De um pouco Da cultura nerd E quando se junta A nerd da Eara Fica feliz Isso A gente fica Muito feliz Com tudo E galera O último recado De quarta-feira Tem a nossa grande live Impacto Big Bang Exatamente Vamos falar sobre as 11 temporadas De Big Bang A teoria Doze Doze São doze São doze Vai ser muito massa Eu já estou chorando E agora É só um Até logo Tinha força E foi Com vocês Como deve ser Como deve ser